E com o fim do movimento grevista dos servidores administrativos da Universidade Federal do Piauí, os alunos retornam às salas de aula e um novo calendário acadêmico letivo vai ser colocado em prática. O nosso Rony Oliveira volta ao vivo com os detalhes aqui dentro do nosso Piauí no ar. Rony, quais os detalhes a respeito desse novo calendário acadêmico? Quais as informações para quem está acompanhando o nosso Piauí no ar e com você? Oi, Tracy, bom dia para você mais uma vez. Exatamente, com o fim da greve houve uma alteração aí no calendário acadêmico aqui na Universidade Federal do Piauí. As aulas estão previstas para serem retomadas já a partir de hoje. A gente vai conversar ao vivo agora com o reitor da Universidade, Gil das Guedes, que vai explicar para a gente um pouquinho sobre como é que vai funcionar a partir de agora com o fim da greve. Bom dia, reitor, seja bem-vindo ao Piauí no ar. A gente quer entender como é que fica a partir de agora o calendário acadêmico. Bom dia, meu caro Rony. Nós estamos aí lançando a primeira versão do calendário acadêmico. As aulas se iniciando hoje para a gente concluir o primeiro semestre de 2024, conhecido como 2024.1, que se encerrará no dia 10 de setembro. Em outubro, precisamente no dia 8 de outubro, nós iniciaremos 2024.2, que há uma previsão de ser encerrado em 25 de fevereiro de 2025. Então é uma proposta que precisa realmente ser seguida, mas isso não impede que seja discutido. Então nós recebemos, inclusive, ontem à tardinha, um documento do DCE e de vários centros acadêmicos, solicitando uma rediscussão. Não tem problema, nós estamos abertos para a gente ter uma construção coletiva, juntamente com os estudantes, com os docentes e os seus sindicatos. E estamos aqui trabalhando nesse sentido. Todos os envolvidos na universidade, aí em Sintuf, Aduf, DCE, prestadores de serviço, devem contribuir para a retomada das aulas. A universidade está se preparando e se preparou para isso. E estamos trabalhando para que o nível e a qualidade do ensino permaneçam, que é uma marca registrada da UFPI. Então, e essa retomada das aulas acontece somente hoje? Somente aqui no campus de Teresina ou nos demais campus do Piauí? Não, todos os campus, inclusive o campus de Bom Jesus, já estava, desde segunda-feira, já funcionando. Então, nós estamos com a greve terminada no segmento técnico-administrativo e no segmento docente. Feito isto, compete agora a administração superior em conjunto com os nossos agentes internos, estudantes, docentes, técnico-administrativo e prestadores de serviço, planejarmos e replanejarmos o que for possível de forma adequada para a gente ter um semestre e concluir um segundo semestre de 2024.2, iniciado neste período e terminado o quanto antes. Então, existe essa expectativa de que já no próximo ano tudo volte a ser normalizado. Nós estávamos já nos normalizando em termos de calendário acadêmico e ano civil. Com a defragação da greve, nós tivemos aí, são uns dias que precisam ser recuperados e aí o calendário acadêmico volta a estar em dissonância com o ano civil. Mas, no próximo ano, a UISOS é grande e quem estiver gerenciando a universidade, fatalmente vai encontrar a universidade também voltada para a discussão e voltada para o ensino, a pesquisa e a extensão, como sempre esteve. Então, só para a gente finalizar, a universidade agora, após essa greve, você falou que estavam se preparando, ela já está de fato preparada para receber esses alunos novamente? Sim, nós estamos, na medida do possível, dentro das nossas limitações orçamentárias, preparados. Restaurantes, salas de aulas, laboratórios. Claro que nem tudo é perfeito, mas o ensorço é conjunto e os resultados são visíveis, saltam os olhos. E tudo isso por quê? Porque é para permanecer a nota máxima, o conceito 5, permanecer o IGC 3,34. Então, são índices indeléveis que eles voltarão a ser avaliados e julgados por agentes externos que só ficarão quando a universidade, diuturnamente, mensalmente, anualmente, trabalhar para que isso permaneça. Então, nós estamos tranquilos nesse sentido e queremos a contribuição de todos, porque ninguém faz nada de bom sozinho. Todas essas coisas, esses índices positivos, a nota máxima no recredenciamento, é um trabalho conjunto de alunos, docentes, técnicos administrativos, prestadores de serviço. Então, nós estamos preparados, na medida do possível, com todo o esforço, apesar ainda do orçamento diminuto. Reitor, muito obrigado por receber a nossa equipe, por conversar e prestar esses esclarecimentos. Então, fica aí, Tracy, as informações sobre o calendário acadêmico, que já retoma as aulas a partir de hoje em todos os campos do Piauí. Inclusive, como o Reitor falou agora há pouco, em Bom Jesus, as atividades começaram ainda lá no começo da semana, na última segunda-feira. Tracy? Que bacana, viu, Rony? Realmente, prestação de serviço e informação aqui dentro do nosso Piauí Noir. Obrigada, um excelente dia a você. A gente se encontra amanhã aqui no nosso Piauí Noir.